O deputado estadual Luciano Nunes vai apresentar requerimento solicitando a realização de uma sessão solene em homenagem ao Novembro Azul, mês dedicado ao combate e à prevenção do câncer de próstata e ao diabetes. São duas campanhas de saúde pública importantes que com a sua prevenção, com o controle dessas duas doenças, você evita um mal muito maior. O câncer de próstata nos homens e a diabetes em todos. A diabetes influencia diretamente na qualidade de vida das pessoas. E ela, desde que haja uma prevenção, de que haja o controle da doença, com a dieta balanceada, com a mudança de hábitos, a prática de atividade física, você pode ter a diabetes e não perder qualidade de vida. Então, esse momento do Novembro Azul, nós fazendo questão de chamar a atenção de toda a população.